O dono desse carro aqui, ao fundo, tem 19 anos. Há dois anos ele estava com o modelo 2007, um carro popular, e resolveu que agora era a hora de vender para comprar um novo veículo, uma moto. Pois bem, ele falou assim, vou anunciar nas redes sociais para que eu possa arranjar um comprador. Colocou o valor de R$ 23 mil. Isso no domingo. No mesmo dia, um suposto comprador apareceu. Só o que ele não imaginava e nem teria desconfiado é que esse suposto comprador, na verdade, seria um golpista, que solicitou que ele tirasse o anúncio e, na sequência, publicou um outro anúncio, um anúncio clonado, com o valor de R$ 8 mil do mesmo veículo. Durante a semana, esse golpista aproveitou para negociar o carro. E o desfecho dessa história, ele encontrou um comprador para pagar R$ 8 mil pelo mesmo veículo, que vale R$ 23 mil. A partir dessa história, o dono desse veículo, que não tem nada a ver com a história, e o suposto comprador, que também não sabia que estava sendo enganado, se encontraram para poder fazer a avaliação do veículo. E a partir daí, é que a história ganhou um rumo amargo, porque o comprador fez o pix para o golpista de R$ 8 mil e depois, para não ficar no prejuízo, quis ficar com o carro. Mas o dono do veículo decidiu vir à polícia para poder solicitar ajuda e não ficar no prejuízo. Nós conversamos com o dono do veículo, que conta mais detalhes dessa negociação, dessa história, de como aconteceu toda essa situação de ser enganado por esse golpista. E fico alerta para você de casa. Ele ficou me enrolando uma semana e, na sexta-feira, pediu para outro rapaz olhar o carro, para me mostrar o carro para outro rapaz, que seria a outra vítima. Aí, nessa que ele pediu para me olhar, mostrar o carro para ele, ele olhou, avaliou tudo direitinho, viu que queria o carro, foi e passou o valor que o outro vendedor, que o suposto vendedor pediu para ele. Aí, o outro vendedor também pediu para mim, que falou que ia passar os R$ 23 mil para mim, que seria o valor do anúncio. Aí, quando o rapaz passou os R$ 8 mil, ele me bloqueou. Aí, a gente não teve mais contato com ele, desde então. E aí, como é que foi que, quando vocês foram bloqueados, tanto você quanto o real comprador, que foi enganado também por esse golpista, perceberam, então, foi quando teve esse bloqueio na conversa pelo celular. Sim, aí, quando teve o bloqueio, eu até pedi para ele tentar fazer a ligação com ele, tentar entrar em contato, e nenhum de nós dois conseguimos entrar em contato com ele. E aí, nesse momento, quem estava, o rapaz que fez o Pix de R$ 8 mil, acabou ficando com o carro e você tinha perdido esse carro. Sim, ele achou que eu estava junto com ele, aí ele acabou ficando com o carro para não ficar no prejuízo. Só que eu não estava, eu tinha caído no golpe mesmo que ele, e acabou que tinha dado um problema maior por causa disso, porque ele achou que eu também estava envolvido junto com o rapaz. E como é que você fez para reaver esse carro? Aí, a gente entrou aqui, veio para a DP fazer a ocorrência, para caso de furto, para conseguir encontrar o carro mais rápido. Como a gente já tinha a localização de onde o rapaz já estava, aí a gente acionou a polícia, para poder ir lá no local, para ver se a gente conseguiu resolver o mais rápido possível. E aí fica uma experiência amarga, né? Felizmente você conseguiu recuperar o seu carro, né? Mas tem que ficar a atenção redobrada, né? Sim, tem que tomar muito cuidado com isso, porque as pessoas olham assim e acham que não vai cair porque é bobeira, mas acaba caindo porque ele acaba mexendo muito com a mente da gente, e deixando a gente muito desorientado. Aí é bom muito tomar cuidado com essas pessoas, que é bom pegar todos os registros possíveis, para não cair num golpe desse mais.